Oi galera, tudo bem? Se liga nas notícias que o Minuto Diarinho separou pra você nesse finalzinho de sexta-feira. Com um ciclone extra-tropical que atingiu o litoral catarinense na última quarta, vários vídeos circularam na internet. Um deles foi da tromba da água, e muita gente saiu comentando que isso aconteceu aqui em Santa Catarina. Mas não é bem assim. O fenômeno aconteceu em Matinhos, no litoral do Paraná. E falando em Santa Catarina, você sabia que o estado tem 7 das 100 marcas mais valiosas do Brasil? A pesquisa feita pela Brand Finance Brasil mostrou que junta as 7 empresas catarinenses são a mais de 14 bilhões de reais em valor de marca. Enquanto algumas empresas faturam, outras são levadas à justiça. A Casa Noturna Music Park de Balneário foi condenada a pagar 7 mil reais a um cliente. após acusá-lo de aplicar o golpe, passando uma nota falsa. Por hoje é isso. Até a próxima, pessoal!